O Banda Plot, que ele traz a droga Se essa roga fica sussur Queda a sensação de fazer sessão Com os irmão na zona sul Aí se tem pac-meleco, tem canque de metro Do gorila, uh, uh Ela gostou dos amigos, se eu chegar no vida Ela choca Faz muito barulho pra lá Leve o esquema e kiss you Ah tá, só achei Esqueci a outra Só achei Esqueci a outra Isso aqui é a memória de um E aí eu tava E aí Costa pra cá Clegrin e Jasper Agora até certo Costa Quem que começa? Pediu pra começar? Vamos Quem que começa? Mikezinho que veio no toque, certo Joga a mão pra cima Dois vezes, duas vezes de cada Levanta a mão nessa porra Levanta a mão 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 RAP! 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 Satisfação, Batalha da Leste! 3, 2, 1, BAP! Eu vou fazer até o rap, até o funk, é meu papel Olha o freestyle, olha esse flow Eu vim aqui pra bater no Kelly no Kel Aí você tá ligado, né meu bora fazer o freestyle Infelizmente agora é esse cara que me upala Venho todo feliz achando que ia rimar Tromba a duta do Tio Lala É, é o Tio Lala Tá ligado mano, faz abacadabra Não me dá de cabra da peste Olha uma caparanha usando o Juliet Tudo bem, esse que é o Bucking Só usa Juliet quem pode ser o Mandrake Diferente de você, meu mano, nesse hit Nem vou bater em você, cê tá apanhando o fanguete Tem, mano, só apanhando, mas vai ficar de molho Só usa Juju que não tem coragem de olhar no olho Ah, esse é o jeito que você vem Por isso os dois apanham da batalha não confém Mas Juju que tem coragem de olhar no olho Qual foi o gordão, tá encasgando com repolho Quem fala da Juliette vai se fuder Juliette que você conhece a do BBB Esse BBB é o seu vacilão Que é pagar de mandrake aqui na sessão Só que nas antigas esse cara era cuzão Pedi ajuda até pra pular a estação Não era esse carminho Ele era cuzão e você continua um zé bovinho Mas tudo bem aqui nem pra avisada Tô olhando do seu olho e até agora não fez nada O Mike vem falar no verso que eu sou gordão Faço a situação e agora eu vou te matar Sem gordão não é um problema Até porque de comer teologia vou me mastigar Porque você é fusão, vai vazar Você vai morrer, o seu aliado é só proceder Porque eu sou gordão, tenho muito a comer E você pouco a falar Barulho pra esse rote Barulho só me agradece, certo, batalha da leste O barulho é pra uma dopa só e com vontade Eu quero o BBB alto Quem gostou das imãs de Mike Zinn e Levisky Barulho quem gostou das imãs de Clive e Jasper 1x0 Mike Zinn e Levisky, quem termina? E tudo que vem? Ouvi que N走, quem tem um DJ alba e solta aquele brabo para nós Tchá! 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 Luz da mão Tchá! Luz da mão, levanta a mão Tchá! Luz da mão Luz da cabeça, daqui ó Tchá eтер com a mão Pensa a boca a cabeça Tchá pentru main Tchá O que você não conhece? Jéssica da voz. Rimas em 3, 2, 1, 4. Demorou, meu parceiro. Na rima, você não tem a manha. Na verdade não importa a sua fama. Mas é o undercard da ZEOK no caminho. Sempre fui especialista em assassinar o famosinho. Falando do passado, você lembra da Batalha do Vila? Você é organizador. Eu sou o maior campeão da batalha que você organiza. Vem, 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 vem. Demorou, 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 demorou. Mano, mas faz um tempo que você não tá colando. Se você rabelar, você eu vou tá passando. Ele quer gastar yes em desespero. Parece uma guimpa aí com a formula de arrumar cabelo. Oh, 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 oh. Tá ligado, rapaz, tá ligado. Rimas em 3, 1, 2, 1. Sabe quem eu faço uma guleta fora? Por isso que agora aqui nessa batida você fala muito só que você sabe quem é sua levada? Não é divertida. quer juntar o Mike aqui na batida? Respeita o suco de puta, favelado que venceu a vida. Oh, 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 oh. Final de 3, 1, 2, 1. O camarada do Zila, ele é o maior campeão. Dia 31 vale 3 mil de premiação. Na mudagem do estilo, eu sou o caminho. É você campeão do placar da 10 a 0 pra mim. Siga improvisando. Queria encostar, mas infelizmente vou estar trabalhando. Marco Caio ainda, sem não ficar bonito nem com a minha lupa, linda. Você fala disso por valida, a gruta vai tomar no cu. Eu amasso os dois e piso com blick do. Respeito o ciclo do cu, tá aqui no proceder. Conta com essa fama quando ele for você. Ué, tá suave, tá diminuindo, mas ao fazer no meu caminho eu tô subindo. Por isso que seu papo é escroto. Michael Caio já sabe, se tocar no meu cabelo você tá morto. E aí, eu tô comprou. Meu Deus, certo? Segundo lado de Cabo Loso da Rádio, Chapa KK. Aí, por ordem de rima, para o que gostou das imagens de Clive e Jaspio. Diferentemente o barulho para quem gostou das imagens de Mike Levisky. Mike Levisky, 2 a 0, certo? Terceira do Zila, meu que rindo do Zila. Me quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito. De rolê na X1, ela quer ir pro X1, tipo pitbull, pra cima de um shitsu. Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado. Como a bafa de cachaça pra me pegar de orilhada. Cuspindo na minha cara e me pede por ver a levada. Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso.